E os bancos centrais da Cplp estão reunidos na Ilha do Sal a partilhar práticas e a estreitar a cooperação. O ponto central deste encontro são as estatísticas. Este encontro, que se realiza no âmbito do programa de cooperação entre os bancos centrais dos países da língua portuguesa a cada dois anos, acontece pela segunda vez em Cabo Verde, sendo uma oportunidade da discussão de temas relevantes no âmbito das estatísticas. De acordo com o porta-voz deste encontro, Carlos Furtado, o mesmo reveste-se de grande importância na medida em que permite a partilha das melhores práticas, incentivando os bancos centrais a estreitar a colaboração e a cooperação em diversos domínios. Dois dias muito intensos, muitas discussões, realizamos cinco sessões, em cada sessão tratamos um tema diferente relacionado com as estatísticas. Obviamente, os temas são partilhados a priori, discutidos entre os pontos focais dos bancos centrais, para que quando chegamos num determinado encontro, discutamos um tema consensualizado, que são sempre temas relevantes naquele determinado momento, porque, como sabemos, a evolução é célere, cada vez mais, e nessa era de digitalização, cada vez mais temos que encontrar as melhores formas de compilar dados estatísticos, porque sabemos que a informação estatística é fundamental. As principais transformações ocorridas nos últimos anos na produção das estatísticas nos bancos centrais e a importância de uma estratégia de comunicação das estatísticas para diferentes utilizadoras foram dois dos principais temas que foram apresentados e debatidos. Discutimos temas desde a balança de estatísticas, da balança de pagamentos, do setor externo, estatísticas monetárias, contas nacionais financeiras e a própria central de balanços. Esses encontros são extremamente importantes porque permitem-nos reforçar a cooperação, que a Banco Central apresenta as melhores práticas e os bancos centrais, que já estão num processo um pouco mais avançado, ajudam as demais, fortalecendo a própria cooperação através de assistência técnica e protocolos bilaterais de cooperação. Participaram no encontro representantes dos departamentos das estatísticas, dos bancos centrais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e a Autoridade Monetária de Macau por via remota.